Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou responsável técnico pela área de aquários aqui da rede Pets, tá? E hoje a gente vai aprender como montar um aquário, né? Muitas pessoas ainda tem uma visão errônea do aquário, que é algo muito difícil, algo complexo de ser feito, né? A gente inicia a montagem do aquário escolhendo o tipo de peixe que vai no aquário, por quê? Hoje em dia tem alguns materiais que a gente utiliza na montagem do aquário que interferem na condição química da água, tá? Então hoje aqui a gente vai montar um aquário para colocar um beta. Então a gente começa pelo substrato. Aqui a gente fez opção por uma areia, tá? Essa areia é bacana porque ela é um material bem fino e ela não precisa ser lavada, você pode pegar e utilizar ela direto da embalagem no aquário. Uma dica bacana para aquários menores, o interessante é usar cascalhos mais finos. Então o primeiro passo é colocar o cascalho no aquário, vamos lá? Então na verdade a gente espalha o cascalho no fundo do aquário, tampa todo o fundo. A gente não precisa deixar o cascalho homogêneo no fundo do aquário, isso dá até uma visão melhor para o aquário, ele fica esteticamente melhor, tá? E agora a gente vai colocar os itens de ornamentação que vão enfeitar o aquário, tá? Então a gente vai usar esse tronco, na verdade esse tronco é um material feito em resina, ele é uma resina tóxica específica para aquário e também é um material neutro, ele não influencia no pH da água que isso é bem importante nessa montagem, tá? Outro item que a gente vai usar é essa rocha, essa aqui já é uma rocha natural, ela tem um poder alcalinizante bem baixo, mas como o peixe que a gente vai colocar aqui fica bem e pega levemente alcalino, ele pode ser utilizado tranquilamente nessa montagem, tá? E além dessa pele desse tronco, a gente vai usar algumas plantas artificiais, tá bem? Eu peguei plantas de dois tamanhos, eu peguei essas plantas mais baixas e essas plantas mais altas. É sempre bacana você usar as plantas altas no fundo do aquário e as plantas mais baixas na frente, tá? E aí elas vêm com essa base que ela é utilizada para fixar a planta no aquário. O bacana é você cobrir essa base com o cascalho para ficar com um ar mais natural o aquário. Então a parte de ornamentação do aquário está concluída, agora a gente vai para a parte de equipamentos. Então esse aqui é o filtro Rengon que a gente vai utilizar nesse aquário. Como eu disse, ele vai filtrar a água, vai manter água limpa, cristalina, sem cheiro, sem odor e também vai oxigenar. Ele vai manter água saudável para você poder ter peixe saudável, né? Esse filtro ele acompanha essa placa que é uma placa biológica. Essa placa biológica ela serve para que as bactérias benéficas que fazem a filtragem biológica do aquário se fixem. Só que essa aqui é uma tecnologia já antiga. Então a gente opta por tirar essa placa e colocar algo mais novo, uma tecnologia nova. A gente usa a cerâmica, tá? Na verdade a gente diz que é cerâmica, mas ela é um material de vidro sintetizado, extremamente poroso, que serve de abrigo para as bactérias. Então a gente vai colocar isso aqui no lugar da placa, tá bem? Para esse material filtrante eu digo que quanto mais melhor, tá? Porque quanto mais mídia biológica você tiver, melhor vai ser sua filtragem biológica e melhor vai ser a qualidade de sua água. Então colocando aqui a mídia biológica, o nosso filtro está pronto para funcionar. Porque ele também tem esse refil, que tem carvão ativado, que é responsável pela filtragem química. E também tem uma lã acrílica que faz a filtragem mecânica. Agora para finalizar aqui com relação ao equipamento, a gente vai colocar o aquecedor com termostato. Esse aqui é o aquecedor com termostato. Esse aqui é um equipamento super importante, porque a grande maioria dos peixes que a gente trabalha hoje, são peixes que vivem na região tropical do planeta. Então são peixes que vivem na faixa de temperatura entre 26 e 27 graus. Então esse aqui é um equipamento super importante para você não ter oscilações bruscas de temperatura, porque isso acaba deixando os peixes doentes. Então o termostato, você regula aqui a temperatura, vou deixar aqui em torno de 27 graus. Ele acompanha as ventosas, que você prende na lateral do aquário. Então a gente sempre coloca a água bem lentamente dentro do aquário. O bacana é que você pode usar só a mão, ou você pode usar até um plástico que vem os peixes embalados, para evitar que revire o substrato, que você não perca o trabalho que você teve de arrumar todo o substrato colocando a água. E o que a gente usou para colocar água nesse aquário? A gente usou o anticloro. O anticloro é um produto que a gente sempre deve usar quando a gente coloca uma água nova dentro do aquário. Porque como a gente usa água da rede pública, essa água pode vir com cloro, cloramina, metais pesados, e a gente não quer isso no nosso aquário. Então a gente sempre deve usar o anticloro em toda a água nova que a gente coloca no aquário. Existem diversas marcas de anticloro e cada um tem uma quantidade específica. Então é bacana você ver o volume de água do seu aquário e fazer o cálculo utilizando a informação que o fornecedor dispõe na embalagem. E além do anticloro, a gente também utilizou os aceleradores biológicos. O que são os aceleradores biológicos? Nada mais são das bactérias benéficas que fazem a filtragem do aquário. Lembra daqueles anéis cerâmicos que a gente colocou dentro do filtro? Então é naquele material que a grande maioria das bactérias vão se fixar e vão fazer a filtragem biológica da água. A gente só pode colocar peixe no mesmo dia da montagem se a gente utiliza esse tipo de produto. Porque se a gente não utiliza, essas bactérias levam um bom tempo para poder aparecer no aquário. Então o próximo passo é fazer a soltura do peixe. Nós escolhemos um peixe beta. É um peixe que por mais que as pessoas falem o contrário, ele é um peixe que deve ser colocado em um ambiente assim. Com filtro, com aquecimento, com filtragem, química, biológica. Então o primeiro passo é a gente deixar o saquinho aqui boiando durante 15 minutos para a gente poder fazer a soltura desse peixe. Porque a temperatura da água do saquinho vai ficar igual à água do aquário para esse peixe sofrer um menor estresse na hora de soltura. O peixe já ficou aqui boiando 15 minutos na água. A temperatura da água do saquinho está igual à água do aquário. Agora a gente vai fazer a soltura dele no aquário. Então agora a gente vai soltar ele bem delicadamente na água. Para finalizar, a gente vai colocar a iluminação. A gente optou por uma iluminação de LED, porque o LED tem uma qualidade de luz melhor e também a durabilidade dele é grande. Então a gente vai colocar aqui a luminária. Acender. E aí a gente não pode esquecer que não pode passar de 12 horas com a luz acesa. É importante isso para o peixe. Então são 12 horas com luz e 12 horas sem luz. Então agora você já sabe o que você precisa dos equipamentos mínimos, como cada um funciona. E você também pode tentar montar um aquário na sua casa. E aí você pode escolher outras espécies de peixe. Na PETS a gente tem uma gama imensa de peixes para serem escolhidos. Aí vai do seu gosto e do tamanho que você disponibiliza na sua casa. A PETS a gente tem uma gama imensa de peixes para serem escolhidos. A PETS a gente tem uma gama imensa de peixes para serem escolhidos. A PETS a gente tem uma gama imensa de peixes para serem escolhidos.